Olá pessoal, hoje eu estou aqui na praia de Palmos e olha lá a minha piscina natural Então vem comigo Tem pessoas pescando aqui E também não se esquece de dar like e se inscrever no canal A minha piscina natural é o Lau E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.